Olá, signo de Ares, tudo bem? Como é que vocês estão? Bem-vindos ao canal Oráculo de Zayla. Eu sou a Zayla e trago para vocês a leitura para Ares Sentimental do dia 18 de outubro ao dia 31. Vamos ver o que o tarot tem para contar para vocês, arianos. Ares, signo solar e ascendente. Então vamos lá, tarot. Estamos falando com os arianos. Gente, convido todos vocês a se inscreverem no canal, a me ajudarem o canal a crescer. Eu preciso da ajuda de vocês para que ele cresça, tá bom? Para eu continuar aqui no YouTube trazendo essas mensagens para vocês, direcionamento, orientação na área sentimental. Muito obrigada, gente. Minha gratidão a vocês. Então vamos lá, área sentimental de 18 a 31 de outubro. Signo de Ares, solar e ascendente. Tarot, o que temos para falar para os arianos? Esse aqui, gente, é o tarot vice-versa, tá? As de ouros, o cavaleiro de paus, o imperador, a força, o oito de paus, a torre, o dois de copas, o dois de ouros e o sete de ouros. Então vamos lá, gente. Vamos ver aqui o que tudo isso quer dizer para vocês aí, arianos. Bom, gente, aqui fala primeiramente para vocês acreditarem em vocês. Acreditem em vocês. Tenham o domínio dos sentimentos de vocês. Tenham o domínio das emoções de vocês. Será importante, tá? Será importante porque vem aí um novo romance. Vem um novo encontro com uma pessoa nova na vida de vocês. Pode ser que alguns arianos já tenham conhecido essa pessoa, tá bom? De qualquer forma, vem alguém novo, um novo romance. Mas há necessidade aqui de vocês acreditarem em vocês. Confiem em vocês, tá bom? Confiem na sensualidade de vocês. Confiem que vocês têm domínio de vocês mesmos, tá? Não é domínio da situação. É domínio de vocês, que vocês estão seguros. Que vocês têm o controle das suas emoções, ok? Para alguns arianos, esse novo romance pode estar relacionado ao trabalho, tá? Pode ser alguém do trabalho que você comece um romance aí, tá bom, gente? Aqui fala de notícias chegando pra você. Notícias rápidas chegando pra você em relação à sua vida sentimental. Uma nova parceria. Uma nova parceria romântica, como eu disse, está surgindo. E pra alguns de vocês vai ser uma pessoa bem diferente de vocês, gente. Vai ser água e vinho. Quem me fala isso, Zayla? Quem me fala isso é o dois de ouros, né? Então, fala aqui que vocês serão muito diferentes um do outro. Vocês precisarão achar o equilíbrio, tá? Entre vocês. Por causa dessa diferença aí. Tem mais uma novidade aqui, Arias. Existe alguém aí que gosta de vocês em segredo. Vocês têm um admirador. Uma admiradora secreta. Isso é muito bom, né, gente? Mas não me parece aqui que vocês saberão quem é, tá? A princípio continuará secreto, secretíssimo. Aqui fala que vocês vão conhecer uma pessoa muito empoderada. Muito empoderada. Uma pessoa estabilizada financeiramente. Uma pessoa bem, tá? Materialmente falando. E ela vai ser um líder. Essa pessoa é um líder. É um líder nato. Nasceu pra ser líder. E vocês vão conhecer esse líder, essa líder, tá? Ou vai ser um líder no trabalho. Ou um líder religioso. Tá bom, gente? Então, me parece aqui que é uma pessoa bastante influente. É uma pessoa um pouco intransigente. Um pouco inflexível, tá? Não vai aceitar muita opinião, não. Mas vai ser uma pessoa poderosa. E essa pessoa chega de repente, tá, gente? Sem vocês esperarem. Sabe aquele conhecer, assim, que você tropeça na pessoa que você não tá esperando? Exatamente isso que vai acontecer. Vai ser inesperado a entrada dessa pessoa na sua vida. Inclusive, quando essa pessoa chegar na sua vida, Ariano, você vai ter que mudar alguma convicção. Você vai ter que reestruturar alguma coisa que você tem como certo na sua vida sentimental. Como assim, Zayla? De repente, você... Ah, no momento eu quero focar na minha vida profissional. Não quero nenhum relacionamento. Aí acontece dessa pessoa entrar na sua vida e você tem que repensar isso. Reestruturar isso. Sabe? Ah, não, peraí. Eu falei que eu não queria relacionamento, mas essa pessoa... Então, entendam isso, tá, gente? Então, essa pessoa entrando na vida de vocês de uma forma que vocês não esperam, vocês vão ter que reconstruir alguma coisa. Ou alguma convicção, alguma certeza que vocês têm na área sentimental, na área do coração. Vem progresso, vem prosperidade nessa área pra vocês, tá bom? As coisas vão acontecer, as coisas vão caminhar pra vocês, tá bom, Arianos? Então, vamos lá. Vamos ver aqui, gente, o baralho cigano. Esse baralho aqui é o baralho Romeu e Julieta. Vamos ver aqui o que os ciganos contam pra vocês. Ciganos, estamos falando do amor, amor para os arianos do dia 18 ao dia 31 de outubro. O que nós contamos pra eles? Gratidão ao povo cigano, gratidão. Vamos lá. Então, temos os peixes, o chicote, o cão. Temos o jardim, temos o urso e a âncora. A raposa, a carta e a foice. Gente, tem uma transformação aí pra acontecer na vida afetiva de vocês. Então, vamos lá. Existe aqui uma estabilidade sentimental. Como eu disse no começo, né? Vocês estão com o poder nas mãos. O poder da vida sentimental de vocês, das emoções de vocês, tá? Vocês precisam apenas aí confiar em vocês. Acreditem em vocês, gente. Sejam o melhor amigo de vocês mesmos, ok? Então, confiem. Vocês têm o poder nas mãos aí pra controlar esses sentimentos de vocês, pras coisas caminharem e rumarem conforme vocês querem, tá bom, arianos? Aqui fala de uma melhor qualidade na sua relação sentimental. Então, se você já tem uma relação, fala de uma melhor qualidade dessa relação. Então, você ficando aí seguro do que você quer, você ficando estável na sua relação. Existe uma estabilidade na relação, tá bom, gente? Alguns de vocês aí podem descobrir uma mentira, tá? Do seu parceiro, da sua parceira. Vai ser um momento um pouco chato, né? Mas vocês vão descobrir aí uma mentira dessa pessoa, do seu parceiro, da sua parceira. Alguém observa vocês, tá? Na área sentimental. É uma pessoa que observa a relação de vocês, observa as conquistas de vocês ou as intenções de vocês em relação a outra pessoa. Essa pessoa não é legal, gente. Não é uma energia boa, tá? É uma energia aí de uma pessoa astuta que, de repente, de alguma forma, pode querer prejudicar vocês. Gente, vai chegar uma mensagem pra vocês, uma notícia, um convite, tá? Um convite. Não sei se é um convite bom. Me parece que alguns de vocês não vão aceitar esse convite, tá bom? Não vão querer, não vão aceitar. Pode ser um convite de casamento, pode ser... Enfim, tá? Não vão aceitar. E outros arianos recebem uma notícia via e-mail, via WhatsApp, via... Enfim, via carta, né? Pode ser uma carta de amor, pode. Essa notícia que vem via documento, né? Via um e-mail, via uma carta, enfim... Ela vai causar uma transformação em você, ariano, tá? Então, essa declaração... Pode ser uma declaração de amor, pode. Então, esse documento, essa carta, enfim... Esse recado que vem para a vida sentimental, a sua vida sentimental, ariano... Ela vai causar uma transformação, tá bom? Uma transformação interna. Vamos ver aqui, gente, qual é o conselho do tarô... Dos anjos e das almas gêmeas. Não, do amor das almas gêmeas, não dos anjos. Vamos ver o que o tarô do amor e das almas gêmeas tem para falar para vocês. Tarô do amor e das almas gêmeas. Estamos falando com o signo de Aries. Do dia 18 ao dia 31. Gente, aqui fala de ilusões. Cuidado, tá? Cuidado com as ilusões. Cuidado para você não se iludir com alguma situação. Preste atenção. Preste atenção. Cuidado com as suas emoções. Para você não colocar a emoção à frente da razão. Tente manter o equilíbrio. Tente continuar com o domínio das suas emoções, como eu falei antes. E, se tiver algum problema acontecendo, abra os olhos. Encare esse problema de frente, tá bom? Não se iludam. Não tapem o sol com a peneira na vida sentimental, tá bom, arianos? Vamos aqui com os nossos queridos dadinhos. Qual será aí o conselho para os arianos e o que nós temos para dizer aqui? Ok. Então, temos a aliança, o jardim novamente. Olha, gente. Aliança, o jardim e os pássaros. Então, como eu disse para vocês, uma nova qualidade na relação de vocês. Para muitos de vocês, a parceria amorosa indo para um caminho de muito carinho, de muito romantismo. Sabe aquele momento em que vocês ficam mais grudadinhos? Mais atenciosos um com o outro. Um momento de muito carinho, de muita felicidade, tá bom, gente? Realmente, há uma melhora na qualidade da relação e na qualidade das emoções. Ok, arianos? Gente, é isso. Eu agradeço os likes, agradeço os inscritos do fundo do meu coração. Porque o canal cresce graças à ajuda de vocês. Eu desejo tudo de melhor. Bons ventos tragam para vocês na área amorosa tudo aquilo que vocês desejam. Um beijo. Até a próxima. Tchau, tchau.